Coloca o capacete, tá bem pedrada Sem marcar os navais falando de amor, meu irmão Se não valorizar, com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar Ver você me enganar, cansei de te perdoar Se liga no que eu vou dizer, me amou mais do que a você Por quê? Cês não pôr meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você viaja por travar Só eu sei o que passa e sofri calado Vai me perder se não valorizar, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pense bem, não sou um homem de perdoar Comigo se não deu bye bye Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que eu vou dizer Me amou mais do que a você Por quê? Cês não pôr meus sentimentos, pois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você viaja por travar Só eu sei o que passa e sofri calado Vai me perder se não valorizar, amo, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Que entreguei o coração Você brincou, foi tudo uma ilusão Pra mim, sempre foi assim Sinto muito, meu amor O seu tempo acabou Por quê? Cês não pôr meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você viaja por travar Só eu sei o que passa e sofri calado Vai me perder se não valorizar, amo, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Mas se não valorizar, vai me perder Dizem que sou louco, fora de controle Que você controla todos meus sentidos E me afastei de todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louco, que meus movimentos Estão dirigindo os teus pensamentos E já não me porto com tudo que fazes E acredito, te perdoo Sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louco Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louco É que tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outro Por isso dizem que sou louco Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamei louco E que prossiva minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louco Fora de controle E você controla todos meus sentidos E me afastei de todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louco Que meus movimentos Estão dirigindo os teus pensamentos E já não me importo Com tudo que fazes E acredito, te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louco Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louco E que tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outro Por isso dizem que sou louco Por que concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamei louco E que prossiga minha loucura Para sempre Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo A te amar até mais que eu, confiei em mim Por você eu mudei, até o meu perfil eu privei Meus amigos eu deixei Tu não foi capaz de me respeitar Só quis machucar, tu não volta atrás Não tive outra escolha, não sei te deixar Era pra ter meu amor, mas tu não me amou Como eu te amei, me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais voltar o passado Vem me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Tu não foi capaz de me respeitar Só quis machucar, tu não volta atrás Não tive outra escolha, não sei te deixar Era pra ter meu amor, mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais voltar o passado E me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Atualizou, viu? Pra tocar no paletão, meu irmão Seu M&E Sem essa dica acabou, acabou Agora que começou Vem que eu tô, que tô Tô querendo o seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia, vai papai Vem que eu quero mais, mais O seu amor, meu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor, amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo, eu também tô Demorou, mas fala sério Quero, 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 quero amor Eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor Eu quero Se tu tá querendo, eu também tô Demorou, mas fala sério Sem essa dica acabou, acabou Agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo o seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia, vai papai Vem que eu quero mais, mais O seu amor, meu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor, amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo, eu também tô Demorou e rolou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo, eu também tô Demorou e rolou Mas fala sério Quero, quero, quero Pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Puxa, papai Eu quero me perder, me encontrar Viajar no teu corpo inteiro Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas, outra ou mais Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo esse suspense O que sentiu o coração Eu quero Eu quero ser um vilão, viu? Seu MN Pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Viajar no teu corpo inteiro Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas, outra ou mais Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo esse suspense O que sentiu o coração Avisa que o MN atualizou, viu? Cê marquei os navais, véi Mais um caminhão chegando Do Maranhão com um gado Sábado, pau quebrou Hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Mexeiro, põe na brasa E a cara subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós tomando cano Tira gosto com dois sim Barra na cidade É bom pra apagar de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade É bom pra apagar de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gato Sabado, mal quebrou de nós voltar Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Fecheiro foi na brasa e a cara subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nos tomando um cano, tira gosto com dois cintos Barra na cidade é bom pra pagar de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom pra pagar de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Música Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Chegou a hora de tomar cachaça Só as mentiras Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel A chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha cabeça Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel A chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor É a gente cantar É a gente dançar A gente não se cansa De ser criança Da gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor É a gente dançar É a gente cantar É a gente não se cansa De ser criança É a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim Você é assim Você é assim um sonho pra mim 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 Me deixou na solidão, mas agora tô de boa Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim Nunca mais vai te abraço pra você, me toquei Não quero nunca mais nós dois, só cama e depois Sentimento zero, a ficha caiu, posso ver Sumi do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabou, cabou, o pub e o dançou Você vacilou, eu tô falando grego, não tô Cabou, cabou, o pub e o dançou Você vacilou, vai colher tudo que plantou Pois é minha vida, é uma colheita viu Plantou, vai colher Sumi do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabou, 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 o pub e o dançou Você vacilou, você vacilou Tô falando grego, não tô Cabou, cabou, o pub e o dançou Você vacilou, vai colher tudo que plantou Arrocha, mamãe Que saco é esse, meu irmão? Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Me dê, vai Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo, é Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Quando eu te der um sorriso, é Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a minha boca, tirando a minha boca Ô paixão, vem Marquinhos da País Falando de amor Beijo num apartamento, vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez, me enchendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas e as tristezas nesse violão Parece que ele chora Com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janela, vejo a noite, sinto frio a me envolver E me pego a chorar por perceber que não tenho você Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração E o medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda aquela história de amor você joga pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir sua voz O verdadeiro amor, o tempo e a distância Nada pode separar Sou como o sol, vou ser a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia não vou ter você Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Agora quer virar do avesso Quer mudar de fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar é o contrato É fazer o certo Depois que me acostumou E deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou não Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Acendeu, tem que apagar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar Coração Se eu vou fuder ou não Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Traz a dose aí que vai começar Puxa papai Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludido pelo amor Me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei fazer Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dói mais Não quero mais Você minha vida Preciso encontrar a saída Não dá Não dá Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dói mais Não quero mais Você minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá Já não dá Nós não quero mais Você minha vida Preciso encontrar a saída Não dá Não vou Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída pra te esquecer Seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter um tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho e tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que sai, dê tudo errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que sai, dê tudo errado e sinta saudade Aqui no meu quarto Sua cabeça anda sem ter um tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho e tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que sai, dê tudo errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que sai, dê tudo errado e sinta saudade Aqui no meu quarto Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Que assossega o coração, esse amor renascerá Mas se um dia vem o cão, aí então quando ele voltar Bebe o pote e a quartinha, bote fogo na tua marinha Que ele vai se declarar Bebe o pote e a quartinha, bote fogo na tua marinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Não se despediu de mim Nem se despediu de mim